A questão 40, ela diz o seguinte. Bom, a questão 40, eu admito para vocês que eu não sei o que é um rotâmetro e não sei o que é um tipo Vortex. Não sei e eu não dei um Google para pesquisar. No entanto, em uma prova, você não sabe o que é, você não se desespera. Você tenta usar o que você sabe para responder a questão. Então, eu vou responder essa questão sem ter pesquisado o que é um rotâmetro e o que é um tipo Vortex. Eu não sou de Instrumentação, sou da área de Física e não fui pesquisar. Eu podia ter pesquisado para dar as informações aqui mais seguras para vocês. Mas só para mostrar para vocês que em uma prova, mesmo sem saber tudo, você responde. Então, lá. Abaixo estão indicados instrumentos de medidas de vazão de fluidos, bem como características deste tipo de instrumentos. Associe os instrumentos com suas características. Tubo de Pitot, tubo de Ventura. Nós vimos os dois casos aqui. O tubo de Ventura, normalmente, é aquele tubo que você vem aqui, provoca um estreitamento na tubulação proposital. Esse estreitamento na tubulação proposital é para você ter uma diferença de velocidade e, consequentemente, você ter uma diferença de pressão. Então, você vai medir uma pressão aqui, vai medir uma pressão aqui, se for um tubo de Ventura aberto. Tem um tubo de Ventura aberto pela parte de cima e tem um fechado na parte de baixo com um fluido manométrico. Esse a gente não viu no curso. Eu não vi nenhuma questão da Petrobras e tal que cobrasse desse jeito. Então, normalmente, o que acontece? Esse aqui que tem velocidade menor, normalmente, ele tem uma maior pressão. Esse aqui que tem velocidade maior, normalmente, tem uma menor pressão. Então, esse aqui é, basicamente, o funcionamento do tubo de Ventura. E aí, sabendo a diferença de pressão que vai ser determinada pela diferença de altura, a gente consegue medir a velocidade do fluido. O tubo de Pitot, normalmente, você tem a tubulação passando lá. Aí, você insere na tubulação um tubo para fazer essa medida. O tubo de Pitot, na prática, vai fazer o quê? Ele vai fazer uma espécie de estrangulamento, fazendo com que o fluido... Vou tentar fazer assim, pequenininho. Ele vai fazer aqui, tá? Abrir aqui. O fluido vai entrar aqui e ele vai fazer isso aqui. Vai fazer isso aqui. Desenhar mão livre no computador não é a melhor coisa do mundo, mas... Opa! Aqui e sobe. Não precisa estar lá em cima, não. É só um ponto aqui acima do ponto que eu quero medir. Isso aqui está aberto, tá? E aí, normalmente, o que acontece aqui é o seguinte. O fluido chega... Aqui é a velocidade de escoamento dele normal. Quando ele chega no bico aqui, ele vai sofrer uma... Ele tem um anteparo. Esse anteparo vai reduzir a velocidade do fluido. De tal maneira que, normalmente, aqui dentro tem um fluido manométrico. E esse fluido manométrico vai empurrar... Vai ser empurrado. Ao ser empurrado, o que acontece? Aqui fica no nível mais baixo. Estando no nível mais baixo, você garante que a pressão que existe do lado de cá... É uma pressão maior do que aqui. Então, vai haver também uma diferença de pressão. E essa diferença de pressão vai ajudar você a calcular a velocidade do fluido aqui. Que é o objetivo do tubo de Pitot. E aqui dentro, a velocidade é igual a zero, porque ele sofre um estrangulamento. Na aula, eu usei uma imagem melhor do que esse rabisco que eu fiz aqui agora. Mas só para a gente lembrar o que é o tubo de Venturi e o que é o tubo de Pitot. Então, vamos tentar fazer aqui as associações. Nós temos um tubo de Pitot. Aí, vamos lá. Tubo de Pitot, ele requer uma medição de diferença de pressão entre dois pontos? Sim. Eu sei a diferença de pressão daqui para cá. Então, isso aqui pode ser um tubo de Pitot, sim. Isso aqui pode ser um. Pode. Vamos agora para o quê? O tubo de Pitot apresenta um aumento do diâmetro visando a reduzir a velocidade do fluido. Havendo flutuador? Não. Então, não pode ser quê? Então, o tubo de Pitot não pode ser quê? Continuo. O tubo de Pitot utiliza a medida de diferença de pressão entre o centro do tubo e a parede? Sim. Então, você olha aqui. Diferença de pressão entre o centro do duto, aqui é o centro do duto, e aqui é a parede. A parede é onde ocorreu o anteparo. Então, isso aqui também pode ser um tubo de Pitot, também. Aí, continuo. S. Apresenta uma inserção de anteparo no caminho do fluido? Sim, isso aqui também pode ser um tubo de Pitot. Apresenta restrição do diâmetro do duto? Não. O diâmetro do duto segue. Então, esse aí pode ser o tubo de Pitot. Então, já posso dizer o seguinte. O que estiver atribuindo um tubo de Pitot T, por exemplo, já pode ser cortado. T não pode ser. Então, a letra E já está fora aqui. Tubo de Pitot com T não dá. Vamos agora para o tubo de Venturi. O que é o tubo de Venturi? Tubo de Venturi requer uma medida de diferença de pressão entre dois pontos? Sim. Um P. Então, aqui pode ser o 2, pode ser aqui. Requer diferença de pressão. Tubo de Venturi apresenta aumento do diâmetro visando reduzir a velocidade do fluido, havendo um flutuador que se estabilize? Não. Não tem flutuador. Pode haver um aumento ou diminuição do diâmetro? Pode. Mas não tem flutuador para fazer isso. Para se estabilizar. Então, eu entendi que Q não. R. Se bem que pode, né? Aqui o Q poderia. Pode ser 2 ou pode ser R. Bom, porque eu não sei como é que na fábrica lá o pessoal utiliza esse tubo de Pitot. Porque esse nível aqui poderia ser um flutuador aqui em cima. Um aumento de diâmetro. Bom, aí é uma variação no diâmetro. Eu fiquei na dúvida na letra Q. Mas vamos seguir para as próximas. Negar os próximos. R. Utiliza a medida de diferença de pressão entre o centro do duto e a parede ou o tubo de Venturi? Não. O tubo de Venturi não tem centro de parede. Então, por exemplo, o tubo de Venturi 2 não pode ser R. Então, 2R. Eu já corto aqui. 2R já foi. Não pode ser. S. Apresenta inserção de um anteparo no caminho do fluido? Não. O tubo de Venturi não tem isso. Então, 2S também não pode aqui, não. Então, a dúvida fica agora aí entre essa aqui, um P e um Q. Então, um Q. O tubo de Venturi apresenta um aumento de diâmetro visando reduzir a velocidade do fluido. Havendo um flutuador que se estabilize, eu entendi que não. O tubo de Venturi não pode ser isso aqui. Então, eu, entendendo que o tubo de Venturi não tem um flutuador que se estabiliza, aí pode ser que alguém da área técnica diga, sim, professor, mas lá eu trabalho na área e lá o tubo de Venturi é assim. Pode ser que seja. Eu não estive na área. Nunca vi um tubo de Venturi funcionando na área. Então, por exemplo, eu peguei essa questão como se fosse uma questão de física porque eu não sei a definição do que é um rotâmetro e do que é um tipo vortex. Então, eu cortaria o 2 com Q. Então, 1R. Beleza? 2, eu botaria P. 2, tubo de Venturi, requer uma medida de diferença de pressão entre dois pontos. Requer. Então, para mim, a resposta correta é a letra C. Aí, o que é um tubo vortex, não sei o que lá, não sei o que é, mas eu marcaria a letra C e passaria para a próxima questão. E a letra C é a letra considerada correta pela banca CESGranRio. Tem alguém aí... Boa noite, Almir. Almir chegando agora aí, estamos aí. Tem alguém aí da área técnica que pode me explicar o que é um rotâmetro e o que é um tipo vortex? Eu admito que eu não dei um Google para pesquisar o que é isso. Se alguém tiver, se for da área e quiser explicar aqui para a gente, a gente aceita a explicação. Tem alguém aí da área? Por favor, levante a mão. Ninguém? Eu sempre aprendo com os meus alunos. Sempre o pessoal da área me ensina alguma coisa nova que eu não sei. Eu sei a teoria, mas não sei a prática. Aí o pessoal vem e me diz, ó, professor, lá é assim que funciona. Eu aprendo uma coisa nova sempre, cada vez que eu dou uma aula. Bom, ninguém tem perguntas. Ninguém diz que é um tubo... Alan Matos aqui. Alan Matos está dizendo, Professor, o rotâmetro é o da área variável. Então, o rotâmetro é o da área variável. Bom, área variável seria 3Q, né? Aí já é 3Q. Apresentamento do diâmetro com o flutuador que se estabilize, né? Porque aí já vai por tabela. O 4S apresenta exceção do anteparo no caminho do fluido, tipo o vortex. Bom, mas eu nunca vi um rotâmetro, não. O vortex tem um anteparo no caminho do fluido. Ok. Valeu, Alan Matos aí, então, confirmando aí a resposta como sendo a resposta correta. Alguém levantou a mão aqui? Deixa eu ver quem levantou a mão. Luiz Carlos da Cruz. Olá, Luiz Carlos. Boa noite. Luiz Carlos? Luiz Carlos. Você tem microfone aí, cara? Eu ouvi sua voz. Nossa, está sem fone. Está sem fone? Mas estamos escutando. Está sem fone? Sim. Não, eu quero responder a questão correta aí. O rotâmetro tem um flutuador, sim. Eu sou da área, sou técnico da área e tem um flutuador. O rotâmetro tem um flutuador. Ok. Você é instrumentista, é isso? Não, eu sou operador de processo. Operador de processo. Dá para trabalhar já? Ainda não. Ainda não? Com fé em Deus vai ser. Com fé em Deus. Beleza. Valeu, Luiz Carlos. Questão, próxima questão aqui. Deixa eu ver qual é a próxima na sequência. E aí, você gostou deste vídeo? Se você gostou, clique em gostei e deixe o seu like. Inscreva-se em nosso canal para acompanhar mais vídeos como esse. Para ter acesso ao curso de física completo, acesse o link que está na descrição deste vídeo. Gostou? Deixe seu gostei. Não gostou? Deixe seu não gostei. Escreva seu comentário. A gente pode melhorar. Vem com a gente. Vem com o FisicaInterativa.com Aprender Física de um modo fácil. Vem! Vamos lá. E aí